Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Dei uma acordada, né? Dei uma acordada. Eu estou aqui com a minha nave agarrada, parece perdido nos espaços. A minha nave da agarrada é uma nave de viagem no tempo. Eu estou preso no passado, em 7 de outubro, o dia inteiro agarrado. Aí eu aproveitei e já gravei 14 vídeos. E vou agora gravar o quínzimo. Estamos a 18h39. Nesse último vídeo me gastou quase uma hora, não gostei. Não gostei. Quase 7h da noite já. Então esse aqui eu vou fazer menorzinho, para eu poder gravar ainda mais o dezessezimo. Esse aqui é o quínzimo. Qual vai ser? Qual vai ser? Qual vai ser? Ah, o sagrado e o profano, a essência das religiões. E já disseram aí no comentário que eu não entendo, que eu sou burro, não entendo essas coisas. Então saibam que vocês estão assistindo a um burro falar do que não entende. Risco de vocês, ok? Risco de vocês. Eu sou burro, não entendo nada disso. Quem entende são os especialistas. Eu sou só um idiota de mesquita. Mas esse idiota de mesquita vai ler o sagrado e o profano, a essência das religiões. Mirsa Eliade, página 28, 29 e 31. Dois modos de ser no mundo. Vídeo quínzimo. Desse sete de outubro. Eu estou feliz porque eu consegui gravar os doze que eu queria. E eu disse, doze não, Oswaldo. Tem que dar um plus. E ainda tenho disposição para gravar pelo menos esse e mais um, pelo menos. Dois modos de ser no mundo. Medir-se-á o precipício que separa as duas modalidades de experiência, sagrada e profana, Lendo as descrições concernentes ao espaço sagrado e a construção ritual da morada humana, Ou as variedades da experiência religiosa no tempo. Ou as relações do homem religioso com a natureza e o mundo dos utensílios. Ou a consagração da própria vida humana. A sacralidade de que podem ser carregadas as suas funções vitais. Alimentação, sexualidade, trabalho, etc. Bastará lembrar no que se tornaram para o homem moderno e arreligioso, A cidade ou a casa, a natureza, os utensílios ou o trabalho, Para captar ao vivo tudo o que distingue de um homem pertencente às sociedades arcaicas, Ou mesmo de um camponês da Europa crista. Para a consciência moderna, um ato fisiológico, a alimentação, a sexualidade, etc. Não é em suma mais do que um fenômeno orgânico. Qualquer que seja o número de tabus que o embaraça ainda. Que impõe, por exemplo, certas regras para comer convenientemente, Ou que interdiz um comportamento sexual que a moral social reprova. Mas para o primitivo, entre aspas, Um tal ato nunca é simplesmente fisiológico. É ou pode tornar-se um sacramento. Quer dizer, uma comunhão com o sagrado. Esse comecinho fala da experiência profana e da experiência do sagrado. Aqui eu teria uma que outra coisa a dizer, Mas eu vou esperar o desenvolvimento da narrativa. Porque eu quero me insinuar no comentário. Eu quero, para além de comentar, Ele há de imiscuir-me na compreensão dele. Tanto quando eu concordar com ela, Quanto quando eu discordar dela. O leitor não tardará a dar-se conta De que o sagrado e o profano Constituem duas modalidades de ser no mundo. Duas situações existenciais assumidas pelo homem Ao longo da sua história. Bem, a gente precisa ter cuidado. Muito cuidado aqui. E eu temo pelos rumos que Eliade pode encaminhar a discussão. Não existe experiência com o sagrado. O sagrado não é uma coisa. O sagrado não é um ser. O sagrado não é um lugar. O sagrado não é um estado. O sagrado é um fenômeno da consciência humana. No linguajar de Eliade, E já me foi dito que eu sou burro, não sei entender. O sagrado é um elemento da estrutura da consciência. Logo, a experiência do sagrado não é uma experiência de conteúdo. É uma experiência estruturante, hermenêutica. Mas não tem conteúdo. Logo, há que se prestar atenção no fato de que muitas vezes se confunde a atitude arreligiosa com a ausência da experiência do sagrado. O que é um equívoco. Porque o sagrado não é patrimônio exclusivo do ambiente religioso. A experiência do sagrado não é a experiência religiosa. A experiência religiosa é uma experiência do sagrado. Mas as experiências do sagrado são muito, muito, muito mais amplas do que a simples experiência religiosa. E mais, para confundir muita gente que se julga sábia, a experiência do sagrado instrumentalizada pela cosmovisão religiosa é toda alimentada pela ignorância, pelo delírio antropológico humano, pelo ópio da miséria humana. De modo que, à medida que o conhecimento evolui, a experiência do sagrado muda. Porque os conteúdos são alterados. O fato de o sagrado ser um elemento da estrutura da consciência muda tudo. Mas eu lamento que os sábios não estejam preparados para compreender isso. É plenamente possível a experiência do sagrado onde não há religião alguma. Onde a religião morreu, acabou, felizmente, foi sepultada numa cova rasa. Não, muito profunda, para não sair de lá. Quem vincula necessariamente a experiência do sagrado com a experiência religiosa não é fenomenólogo da religião. É teólogo, brincando de fenomenologia. Repito, o leitor não tardará a dar-se conta de que o sagrado e o profano constituem duas modalidades de ser no mundo. Duas situações existenciais assumidas pelo homem ao longo de sua história. Lembrando que os conteúdos dessa experiência mudam com o tempo, esclarecem-se com o tempo, deixam de ser ignorantes com o tempo. Quanto mais para o passado você vai, mais ignorância, obscurantismo. Quanto mais para os nossos dias, a despeito de haver muita gente burra no mundo, muita gente ignorante, Há, mas a tendência é o esclarecimento, de modo que as modalidades de existência sagrada e profana não são as mesmas, jamais serão as mesmas com o passar do tempo. O conteúdo muda. Mudando o conteúdo, muda tudo. Não muda o fato de que você sempre estará adiante da transformação do profano numa oportunidade de experiência do sagrado, com o que não estou dizendo experiência religiosa. Há gente que precisa comer muito angu para conseguir entender 10% do que está sendo dito. Estes modos de ser no mundo não interessam unicamente à história das religiões ou à sociologia. Não constituem unicamente o objeto de estudos históricos, sociológicos, etnológicos. Em última instância, os modos de ser sagrado e profano dependem das diferentes posições que o homem conquistou no cosmos, e, por consequência, interessam não só ao filósofo, mas também a todo investigador desejoso de conhecer as dimensões possíveis da existência humana. Por essa razão, bem que historiador das religiões, o autor deste livrinho propõe-se não escrever unicamente da perspectiva da ciência que cultiva. O homem das sociedades tradicionais é, bem entendido, um homo religioso. Quem transformar a expressão homo religioso em homo sacer está fazendo besteira. Você pode ser homo sacer sem ser homo religioso. Que digam os artistas. Se forem ateus. Se não forem religiosos. Porque um artista religioso não é um homo sacer. É um homo religioso. A sua arte é liturgia. Mas seu comportamento enquadra-se no comportamento geral do homem e, por conseguinte, interessa a antropologia filosófica, a fenomenologia, a psicologia. Na verdade, também a biologia, também as neurociências. A fim de sublinhar melhor as notas específicas da existência no mundo suscetível de tornar-se sagrado, não hesitaremos em citar exemplos escolhidos num grande número de religiões. É o problema. Restringir a pesquisa do sagrado às religiões. As pessoas menos afortunadas da percepção do óbvio vão achar que sagrado é religioso. Convém a alguém esclarecer que não necessariamente sempre. Todo religioso é sagrado. Nem todo sagrado é religioso. nada pode substituir o exemplo o fato concreto. Seria vão discorrer acerca da estrutura do espaço sagrado sem mostrar com exemplos precisos como se constrói um tal espaço e por que é que tal espaço se torna qualitativamente diferente do espaço profano que o cerca. Isso ocorre em toda experiência do sagrado não apenas nas experiências do sagrado de tipo religioso. Em todas as experiências estéticas do sagrado o mesmo ocorre. Um pequeno espaço se sacraliza esteticamente. E quem disser que a experiência religiosa é estética não sabe nada nem de estética nem de religião. A experiência religiosa é política não é estética. tomaremos tais exemplos entre os mesopotâmios, entre os indianos, os chineses, os kuakutli, acho que assim se lê, e outras populações primitivas. Da perspectiva histórico-cultural, uma tal justa posição de fatos religiosos pertencentes a povos tão distantes no tempo e no espaço não deixa de ser um tanto perigosa. E principalmente lhe age o fato de que do Antigo Testamento você não entende nada. Você erra todas as declarações que faz e fez. Que fez? Que faz presentificando sua fala nos livros, mas que fez também nos livros, não sei se fora deles, quando fala do Antigo Testamento. Erra tudo. quando fala dos chineses acerta? Quando fala dos mesopotâmios acerta? Como eu conheço um pouquinho o Antigo Testamento, você fala e eu digo ih, ih, esquece. Só fala bobagem. Mirsa Eliade, autor que eu adoro, só fala bobagem sobre o Antigo Testamento. Torço para que não valha o mesmo para as outras culturas e religiões. mas como vou saber? Fico com a pulga atrás da orelha e com o pé na frente ou estou atrás. Principalmente pelo fato de terem me advertido que eu sou burro para entender essas secretíssimas verdades teológicas. porque há sempre o risco de recair nos erros do século XIX e nomeadamente de crer com Taylor ou Fraser numa reação uniforme do espírito humano diante dos fenômenos naturais. Ora, os progressos da etnologia cultural e da história das religiões mostraram que nem sempre assim acontece, que as reações do homem diante da natureza são condicionadas muitas vezes pela cultura, portanto, em última instância, pela história. mas, para o nosso propósito, importa salientar as notas específicas da experiência religiosa. Atenção, sagrado e profano, sagrado religioso. Quem tomar este livrinho para sagrado e profano em sentido geral, acha que os outros é burro, mas está falando no espelho. Experiência do sagrado religiosa. não é a única experiência do sagrado. Então, aqui está a declaração fundamental do procedimento teórico do livro. Para nosso propósito, importa salientar as notas específicas da experiência religiosa. Professora, a experiência religiosa é a experiência do sagrado? Sim. Toda a experiência do sagrado é a experiência religiosa? Não. Ele está tratando da experiência do sagrado na religião. Experiência do sagrado não é só a experiência religiosa. Não sei se o Eliade assume isso. Isso não está dito por ele. Isso estou dizendo eu. Mas ele tem consciência de que está falando de religião. de preferência a mostrar as suas múltiplas variações e as diferenças ocasionadas pela história. É um pouco como se, a fim de captarmos melhor o fenômeno poético, apelássemos para uma massa de exemplos heterogêneos, citando ao lado de Homero, de Virgílio ou de Dante poemas hindus, chineses ou mexicanos. quer dizer, tomando em conta não só poéticas historicamente solidárias, Homero, Virgílio, Dante, mas também algumas criações dependentes de outras estéticas. Do ponto de vista da história da literatura, tais justaposições são sujeitas à calção, mas são válidas se tivermos em vista a descrição do fenômeno poético como tal. Se nos propormos, se nos propomos mostrar a diferença essencial entre linguagem poética e a linguagem utilitária cotidiana. Fico por aqui. Vimos nesse canal, nesse vídeo, que há dois tipos fundamentais de experiência humana no mundo, a experiência do sagrado e a experiência profana. Se se generaliza que a experiência do sagrado é a experiência religiosa, para mim, deixou-se de agir com inteligência. Há duas formas de ser no mundo, a experiência do sagrado, provisória, fortuita, rara e a experiência profana. Há várias formas de experiência do sagrado no mundo, a religiosa, a estética, a heurística, o sexo, a droga, inclusive. Nós vamos acompanhar as reflexões de Eliade sobre uma variedade de experiência do sagrado, a religiosa. Quem generalizar o sagrado para a religião e disser que o sagrado é divino, deveria voltar para a escola e começar a estudar tudo de novo. se você gostou clique no joinha, deixe um comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia www.nossabiblialivre.com Concluí o 15º vídeo desse 7 de outubro. meu nome é Oswaldo Luiz Trabalho Ribeiro Oxalá o termo apoio seja sobrenome do seu nome.